João O medo tenta me parar Eu creio em ti Eu creio em ti Se pelo mar eu passa E se a morte me seca Se a minha pé estremecer E a figueira nos florescer Olho para ti Descanso em teus braços Eu amo meu dano Eu ganho A minha vida Eu entrego Eu vou não me ganhar Se pelo mar eu passa E se a morte me seca Se a minha pé estremecer E a figueira nos florescer Olho para ti Eu descanso em teus braços Eu amo meu dano Eu descanso em teus braços 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 Não é impossível que eu não perdoe mais E só descanso a gente vai cantar Esforçando, esforçando Eu sou o cara que vai me acabar Todas as violências vão me sustentar Esforçando, esforçando Não é impossível que eu não perdoe mais Nem tu presença, nem quando faz Esforçando, esforçando Eu sei que não vai me acabar Todas as violências vão me sustentar Esforçando, esforçando Esforçando, esforçando Esforçando, esforçando Teu amor não vai valer A minha vida Eu ergo Teu amor não vai valer E eu não temerei o que virar E eu não temerei o que virar Pois eu sei Eu estou cego